Descobertas antigas e intrigantes costumam cativar o público. Talvez porque seja muito fácil imaginar explicações malucas sobre como e por que as coisas existem. E acredite, o mundo está cheio de mistérios. São objetos, lugares, restos mortais, coisas que nos fascinam com suas histórias enigmáticas e de notável complexidade. O problema é que muitas dessas descobertas arqueológicas ainda confundem cientistas e historiadores, inspirando teorias e especulações das mais variadas possíveis. Então, vem comigo que eu te conto um pouco sobre essas misteriosas descobertas. Na década de 1920, a descoberta de cidades antigas em Morrejo Daru e Arapa, no Paquistão, deu a primeira pista para a existência há mais de 4 mil anos de uma civilização no Vale do Indo para rivalizar com as conhecidas cidades no Egito e na Mesopotâmia. Essas cidades demonstraram um nível excepcional de planejamento. As casas eram mobiliadas e muitas tinham banheiros. As águas residuais eram conduzidas para esgotos de tijolos, bem construídos que corriam ao longo do centro das ruas, cobertos com tijolos ou lajes de pedra. Cisternas e poços, finamente construídos com tijolos em forma de cunha, continham o abastecimento público de água potável. Era uma civilização incrível, cheia de recursos surpreendentes. Porém, em contraste com toda essa organização em Morrejo Daru, foram encontrados mais de 40 esqueletos espalhados pelas ruas e casas. Os restos mortais foram encontrados em camadas de escombros, cinzas e detritos, ou deitados nas ruas, sempre em posições contorcidas que sugerem que essas pessoas agonizaram em uma morte extremamente violenta. Enquanto uns dizem que essas pessoas morreram em combate ou mesmo em inundação, alguns arqueólogos acreditam que, na verdade, essas pessoas morreram em uma explosão nuclear que aconteceu em 2 mil anos antes de Cristo. Mas como assim? Nuclear? Eu sei que parece maluquice, mas muita gente acredita nessa história. Uma dessas pessoas é David Davenport, pesquisador indiano-britânico que passou 12 anos estudando antigas escrituras hindus e evidências do local onde ficava a grande cidade. No livro Destruição Atômica em 2 mil antes de Cristo, ele revela algumas descobertas surpreendentes. Os objetos encontrados no local pareciam estar fundidos, vitrificados por um calor de até 1.500 graus Celsius, seguido por um resfriamento repentino. Dentro da própria cidade, parecia haver um epicentro de cerca de 50 metros de largura, dentro do qual tudo foi cristalizado, fundido ou derretido. E a 60 metros do centro, os tijolos estão derretidos de um lado, indicando uma explosão. Além disso, outros estudiosos afirmam ter encontrado pelo menos um esqueleto humano na área com um nível de radioatividade aproximadamente 50 vezes maior do que deveria. Dizem que o que foi encontrado no local correspondia exatamente ao que foi visto em Nagasaki e Hiroshima. Alguns até falam em algo sobrenatural que aconteceu na região, já que não há indicação de uma erupção vulcânica ou algo do tipo. Por isso, as pessoas realmente acreditam que a antiga cidade e seus últimos habitantes foram destruídos por uma explosão de uma arma antiga comparada a uma bomba atômica. O que realmente aconteceu, hein? Ninguém sabe. E a explicação para os esqueletos encontrados na região permanece mistério. Ao redor do mundo existem muitas pinturas rupestres antigas, petróglifos, símbolos e esculturas antigas que foram claramente concebidas como grandes obras de arte, simbolismo religioso ou talvez até uma maneira de falar com as pessoas ao longo dos séculos. Porém, como muitas civilizações antigas não tinham desenvolvido a escrita, fica complicado saber o que de fato os símbolos representam. Muito comum na região sudoeste dos Estados Unidos e da América do Sul, não se trata apenas de símbolos, mas de enormes imagens de humanos ou animais antropomórficos, esculpidos na Terra. Alguns desses desenhos mais famosos são os Blythe Entalhios, que estão localizados no deserto próximo a Blythe, na Califórnia. Os entalhes só foram descobertos em 1932, quando um piloto de avião passou pelo local e viu os símbolos. Só nessa região há um total de seis figuras diferentes. Algumas são animais, mas a maioria é uma. Estudiosos acreditam que esses símbolos têm entre 450 e 2 mil anos. Ninguém sabe o significado ou o propósito dos entalhes, embora existam muitas teorias. O fato é que ninguém sabe ao certo por que esses símbolos foram feitos no chão e talvez a gente nunca descubra a sua verdadeira função. Em 1929, um teólogo alemão chamado Gustav Deisman encontrou um mapa um tanto misterioso. O mapa havia sido desenhado em um pedaço de pergaminho de pele de gazela por um cartógrafo turco e incluiu a Antártida. Se fosse nos dias de hoje, não haveria problema algum. Mas aí é que está a parte estranha dessa história. O mapa foi desenhado quase 300 anos antes da descoberta da Antártida. E mais, o local como aparece no mapa tem a aparência que teria há 6 mil anos antes de ser coberto de gelo. E quer mais um fato surpreendente? O mapa parece ter sido desenhado como um método de criação de mapas que nem estava em uso na época. Chamado de mapa de Piri Reis, estudiosos acreditam que ele seja a prova de que existia uma civilização avançada antes de 4 mil anos antes de Cristo. Chamado de mapa de Piri Reis, os estudiosos acreditam que ele seja a prova de que existia uma civilização avançada antes de 4 mil anos antes de Cristo. E que sabia cartografia, navegação e habilidades náuticas. Um estudioso que analisou o mapa na década de 1960, chegou a afirmar que o desenho era tão preciso que a civilização também deveria possuir a capacidade de ver o litoral do alto. Algo que, pelo que sabemos, é impossível para a época. Isso pode parecer loucura, né? É uma ideia ridícula, sem pé nem cabeça. Eu também concordo com você, só que ninguém foi capaz de fornecer uma explicação melhor. A explicação mais plausível é que a parte do mapa que faz referência à Antártida é, na verdade, uma parte da América do Sul. Agora, por que o cartógrafo a colocou na parte inferior do mapa? Será que ele sabia da existência da Antártida? Talvez a humanidade nunca descubra a verdade sobre esse misterioso mapa. Agora, você já ouviu falar do manuscrito Voinich? Para quem não sabe, eu estou falando de um livro que intrigou estudiosos do mundo todo por séculos. Escrito em uma língua desconhecida, com um alfabeto próprio e repleto de ilustrações desconcertantes de plantas, diagramas astronômicos e figuras. O manuscrito deixou criptógrafos, historiadores e linguistas perplexos desde sua descoberta em 1912. O manuscrito foi submetido a numerosos testes e análises científicas, contudo, ninguém foi capaz de desvendar seu verdadeiro significado ou propósito. As teorias são abundantes. Desde um livro sobre medicina até um trabalho de alquimistas ou astrônomos. Em 2019, os pesquisadores afirmaram ter feito uma descoberta e decodificado uma pequena parte do texto usando inteligência artificial. No entanto, os resultados não foram revelados e muito menos verificados. O livro continua a cativar a imaginação de estudiosos, linguistas e entusiastas em todo o mundo, com muitos ainda pensando sobre o significado e o propósito por trás de seu misterioso texto e de suas ilustrações. Agora, você já ouviu falar nos assentamentos pré-colombianos com as esferas de pedra de diques? Esse nome, dado pela Unesco, faz referência a grandes bolas de pedra que foram encontradas nas selvas da Costa Rica. Espalhadas por quatro locais diferentes no chamado Delta Diques, estão os restos de uma civilização que data entre 500 e 1500 d.C. Elas têm um formato quase perfeito. Algumas cabem até no bolso e outras pesam em torno de 15 toneladas. Por centenas de anos, as esferas de pedra ficaram enterradas na lama. E um grande número, infelizmente, foi saqueado, destruído ou retirado do local. Eles, obviamente, não podem ser datados por carbono. Mas com base nas camadas de sedimentos em que foram enterrados, parece que alguém esculpiu essas coisas há mais ou menos 1800 anos. Seria um calendário astronômico? Bússolas? Infelizmente, até hoje, ninguém conseguiu descobrir. E por fim, mas não menos importante, temos o mistério da tumba do rei Tutankhamon, descoberta em 1922, algo que foi um momento histórico no campo da arqueologia. A tumba do jovem faraó foi descoberta no Vale dos Reis, no Egito, e continha um tesouro de artefatos antigos, incluindo a sua famosa máscara de ouro. Apesar da riqueza de conhecimento adquirida com a descoberta da tumba, o mistério em torno da morte do rei Tutankhamon permanece sem solução. O mistério e o fascínio da tumba do rei Tutankhamon permanecem intrigando os cientistas. As esculturas intrincadas, artefatos elaborados e a história enigmática do jovem faraó continuam a mexer com a imaginação das pessoas em todo o mundo. Nos últimos anos, foram feitas descobertas que lançaram luz sobre a vida e a morte do rei Tutankhamon. Por exemplo, a descoberta de sua ascendência, que há muito tem sido objeto de debate, foi confirmada por meio de análises genéticas. Um estudo recente de seus restos mumificados sugere que ele sofria de uma doença genética rara que provavelmente contribuiu para a sua morte. Gente, o fato é que ainda temos muito para descobrir sobre este faraó. E talvez até fatos que mudem a nossa percepção sobre essa parte da história. Eu fico por aqui. Até a próxima.